BDA BDA Sempre ICE Tô indo em fogo, Mr. Paul Nelson Tamo sempre pro ICE Nem é preciso me apresentar Niga já sabem que é Belmo pro BDA Vem pra fazer pouco isso Eu não me importo, vejo que sou nega Que tá procurado que tarde E o puto é bad Niga são lavado, então corre Bato sempre com a vacina Se tenta pra tropa, fizemos orelho É o pilho Niga não só tá proibido Mas, baby, quem me chamou de assassino Nunca o Paul Nelson, aleluia Ser um verde é no cu, yeah Cada bebe vota louva Deu pra delito e saiba, e o vovô Tô treino é por isso, bato, ué Bato, ué Teu cuia à toa tá tipo Guarawara Sué que sem para dar na cara Nunca fomos amigos E nem tamo no mesmo nível Não me compara Eu tô muito forte Buribão, os mexo ex Puxo o cartão do ManiDance Todo mundo já me conhece O que é isso? Todo mundo já me conhece Todo mundo já me conhece O que é isso? Todo mundo já me sabe O que é isso? Nenilson, tá buetão Olha que o bulé tá grossam Tá buetão, tem meu flasso beijar no Deus O que é novo? Fudeños que é em Moscou Bistei como Over-D to Spider-Man Num sou ta migo Então não me compara, vai levar da cara Fica-se, fica, nem te vou, não vem Fica-se no chão, a pança tá com a boca Vou tudo prendendo, estamos no gizena Como da amizade, velha prima, oi mano A da lá que se bico, se tira o pente A punha à toa tá aqui pro Guarawara Sué que sempre dá na cara Nunca fomos amigos e nem tamo no mesmo nível Não me compara Eu tô muito vestido Por ribão, se mexe o ex Fuxo o cartão, vê mani, dance Todo mundo já me conhece Eu vou soltar leis já 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 Eu tô muito vestido Por ribão, se mexe o ex Puxo o cartão, dou mani, dance Todo mundo já me conhece Tanta boca tipo o pussy, ué Não me apoia, mas querem me ver Mas sei dos niggas que me apoiam, boy Querido o feed, vem se inscrever Eu vou soltar leis já 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 Eu tô muito vestido Por ribão, se mexe o ex Puxo o cartão, dou mani, dance Todo mundo já me conhece Puxo, puxo, puxo Oi, tamo aqui O legado todo Rala pra todo o pipo Que apoia o nosso time Sem esquecer os nossos manas E as nossas manas Lá na banda Na Ficatsu Capitão Venduque Xacate Luana inteira Prenda Maculoso Cassena Samba Talatona Patriota Fui Que?